e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática essa hoje quero tá apresentando para vocês um vídeo meio e rápido é não quero muita enrolação nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês o defeito e o valor dessa moeda caso você tem essa moeda aí dessa moeda aqui deste ano 2009 da pausa nesse vídeo e pegue suas moedas vamos conferir se ela tem esse mesmo detalhe que a minha tem e vou mostrar para vocês aqui no catálogo né o valor que pode estar agregando essa moeda ela pode estar agregando de cinco a duzentos reais essa sua moeda vai depender do que tem nela beleza então é só quero dizer que essa moeda aqui 2009 elas foram cunhada bastante moeda e o pessoal 2009 foi cunhada e tem 320 milhões moedas dessa ela moeda de aço revestido de bronze 7,5 gramas 25 milímetros de diâmetro beleza pessoal então vamos aqui já vou mostrar para vocês vocês aqui logo aqui no seu reverso e como vocês estão vendo aqui ela é uma moeda normal né se você já pegou a sua moeda aí no teu troco vamos olhar junto comigo conferir se a sua moeda tem o detalhe que essa moeda aqui tem beleza pessoal é eu quero tá fazendo um giro aqui pra vocês ver aqui no verso dela o detalhe interessante que eu ainda não tinha visto né esse detalhe na moeda de 25 centavos já vi vários mas desse aqui eu vou mostrar para vocês ele é diferente beleza pessoal então vamos fazer o giro do reverso para o avesso e vamos ver o que que tem aqui nessa moeda bom pessoal o que que tem essa moeda aqui é um é um baita de um trincado né como vocês verem aí é um baita de um trincado aqui no avesso pegando daqui e no caso ele pega daqui da cabeça do do deodoro e vem descendo até aqui embaixo como vocês podem ver aí esse é o detalhe dessa moeda que eu queria tá mostrando para vocês e aí a sua moeda tem esse esse detalhe se a sua moeda tem esse detalhe faça você pega sua moeda se você quer colecionar você guarde se você quer vender você tira a foto ou então faz o vídeo participa dos grupos numismático né e você vai tá divulgando a sua moeda para os colecionadores caso encontre algum que tem interesse ele vai te oferecer alguma proposta beleza pessoal então essa moeda que eu tenho para estar mostrando para vocês aqui neste vídeo vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui no catálogo rapidinho alguns erro desse que acontece também em moedas em outras moedas e nessas moedas também de 25 centavos beleza o pessoal aqui são as demais moedas aqui também aqui também tem vários tipos de cunho quebrado quero dizer para vocês que são vários formatos de cunho quebrado essa minha que quase que ela apareceu com esse cunho aqui fora fora mas esse que é bem maior e tem vários outros cunho quebrado aqui também como vocês estão vendo aí tem vários modelos vários tamanho então vale bastante de de cunho para cunho né no caso o valor pode variar de cinco a duzentos reais como eu falei né de cinco a duzentos reais então eu calculo o valor da peça para vocês é mais um vídeo do canal museu raridade no mesmo artigo sempre passando informações aí para vocês bom então pessoal como eu falei é varia né o tamanho de varia de tamanho de cunho no caso essa minha aqui e com esse cunho desse tamanho aqui ela varia aí no caso no catálogo tá falando de cinco a duzentos reais então eu calculo que essa minha aqui calcula no valor de 30 reais de 30 a 40 reais beleza esse é o valor que eu calculo pela pela lógica aqui do de valores está mostrando aqui no catálogo então se a sua moeda tem esse cunho desse formato desse tamanho o valor o valor é aproxima aí ou passa de de 30 ou 40 reais beleza oi e desde já pessoal agradeço né agradeço a todos vocês estão sempre assistindo aí o nosso trabalho né e se você tá sendo novo aqui agora ainda não é inscrito esse canal é o peço a vocês que possa tá se inscrevendo e divulgando aí comentando aí o que que você acha aí do nosso trabalho e que você tem interesse de saber também aqui relacionado à numismática aqui no canal que peça que moeda que você gostaria de saber informações deixe no comentário beleza pessoal e que deus abençoe a todos e até o próximo vídeo